Olá, turma do quarto ano, bom dia a vocês. Estão bem? Espero que sim, né? Está tudo bem na sua casa, com a sua família, está ansioso, não é? Sei que está, mas vamos ocupando esse nosso tempo com coisas boas, não é verdade? Vamos ocupando nosso tempo com coisas positivas, com coisas que nos fazem bem, você vai ver como você vai conseguir, está certo? Vamos pedir força a Deus a cada manhã, gente, a cada dia, a cada oportunidade que Deus está nos dando. Amanhecer é tão bom, não é? É tão bom quando a gente acorda, é maravilhoso quando a gente acorda, não é? Então vamos agradecer a Deus por isso, por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos tudo em casa. Tanta gente hoje não tem nem a metade do que você tem em casa, mas agradece, não é verdade? Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo, 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 minha gente, né? Pelo que o seu pai tem, pelo que a sua mãe tem, pelo trabalho, né? Pela atividade que você está realizando hoje, pelos seus estudos, quanta gente está com vontade de estudar hoje e não pode. De uma forma um pouco diferente, sim, claro, né? Devido à situação, mas a gente, aos poucos, a gente vai recebendo, né? Você está vendo que, aos poucos, a gente está conseguindo crescer e Deus vai nos mostrando de nós, como nós. Deus vai nos orientando todos os dias nas nossas vidas. Disso vocês não têm dúvida e eu acredito que sim. Então você pede o Papai do Céu, né? Para cada dia proteger você, toda a sua família, seus amiguinhos, seus vizinhos, os seus parentes que estão distantes, porque todos nós temos parentes distantes, não é? Às vezes o conhecido, às vezes o amigo que você há muito tempo não vê, mas que você agradece a Deus, você entrega tudo a Deus. Entregue nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz. É verdade? Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Deus dá o dono de nossas vidas. Essa é a verdade, não é? O dono da minha vida não sou eu, não sou o papai, não é a mamãe, não é o titio, nem a madrinha. Deus é o dono da minha vida, não é? Se eu estou vivo, se eu estou bem, é porque Deus me concedeu mais um dia de vida. Tá bom? Então, vamos hoje, a nossa aula de história, né? A gente viu na aula passada, a gente falou na aula passada sobre a questão da modernização das cidades, como as cidades se modernizaram, né? O que aconteceu para que elas se modernizassem? E a gente percebe que muitas cidades se modernizaram com o passar do tempo. Se a gente observar até mesmo a nossa cidade, a cidade que a gente mora, onde você mora, já não é mais como antigamente. Por quê? Porque se modernizou, foi se modificando com o passar dos tempos, né? O que antes, na época dos avós de vocês, dos pais de vocês tinham, hoje já tem mais de uma forma melhor, né? De uma forma modernizada, como se diz, não é verdade? Porque antigamente, por exemplo, nem todas as pessoas, nem todas as casas, nem todas as cidades tinham direito à eletricidade, à rede de esgoto. E hoje, muitas cidades já têm, não é? A eletricidade, alguma cidade, rede de esgoto, não é? A questão do lixo, né? O carro que passa. Antigamente, não tinha essa questão de carro passar para fazer a coleta do lixo. As pessoas cavavam buraco, colocavam lixo dentro e assim por diante. Então, as coisas vão se modernizando, não é? Asfaltos que antes não viam, a gente não via o asfalto, a gente via o quê? Areias, estadas de areias, né? De barcos, então foi se modernizando, foi tendo calçamento, foi tendo asfalto, até mesmo os automóveis, né? Que antigamente utilizavam muita questão de mulas, de cavalos, para poder fazer o transporte de alguns produtos, hoje a gente já não tem mais. Já tendo já carros que levam os produtos, né? Carros grandes, carros pequenos, que dão todo esse processo de modernização. Isso foi bom? Foi, né? Claro que foi bom. Tudo vai se modernizando e algumas coisas são boas para a gente também e a gente tem que aproveitar, não é? Mas é assim mesmo que acontece, a gente falou da modernização das cidades, né? A gente falou até da cidade de Belém, a gente viu a cidade no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, a Avenida antes e a Avenida depois. Como teve modificação, né? Como com o passar do tempo ficou mais em vista, vamos dizer assim? Foi acompanhando a modernidade e tem que acompanhar a modernidade, não é? As cidades, as avenidas, as ruas, né? Elas vão acompanhando a modernidade, verdade? Muito bem. E eu passei para vocês, eu lembro que eu passei para vocês, um tipo de simulado, né? De história que eu passei para vocês, algumas questões de história que eu passei para vocês sobre o que a gente já tinha estudado. Ó, obrigado quem mandou a tarefa para mim, tá certo? Fiquei muito feliz em receber a tarefa de vocês. É sinal de que vocês estão realmente estudando, prestando atenção, dando retorno para mim, que isso é muito bom, tá bom? E vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, não entendeu? Pergunta à professora. Ah, eu vou deixar errado. Ela não vai ver mesmo. Olha que eu vou, hein? Olha que quando você manda para mim, eu estou vendo lá a sua resposta. Tem muitos alunos que estão colocando a resposta errada e que quando manda para mim, eu digo, ó, questão primeira, está errada. Procure lá direitinho na página que você encontra. Porque às vezes você pensa que está fazendo o correto e não está. Às vezes você está se enganando. Vou colocar qualquer resposta aqui. E às vezes não é para ser assim, porque quando vem um simulado, uma prova, que às vezes pode ter questões parecidas com aquela que você respondeu, você perdeu a oportunidade de pegar aquela resposta correta e coloca lá na sua provinha. De estudar, de aprender o correto. Porque o certo é esse. Você tem que aprender o correto. Tá bom? Então, vamos nós aqui, vamos corrigir o nosso simulado. Tá bom? Esse simulado que eu passei para vocês, ele começa a você lembrar da página 259. que começa a falar do Brasil, vem aqui, né? Do Brasil urbano. Se você observar, é nesse período, é nessa parte todinha aí, do Brasil urbano, é onde está a resposta do nosso simulado, da atividade que foi feita por vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos sim. Olha só. O primeiro pontinho que eu perguntei para vocês era o seguinte. A partir de 1530, os portugueses passavam a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Defina o que é colônia. Toda vez, pessoal, que vier uma palavra definir, é você dizer o que é. Certo? Ah, não, pessoal, defina o que é defina. É você dizer o que é. O que é que significa? Certo? Defina o que é colônia. Então, lá no primeiro pontinho, você iria escrever a definição, a descrição do que é colônia. Aí você colocaria território que é ocupado e administrado por outro país. Pronto. Certo? Pronto. Você vai e define, você escreve o que é colônia. Ah, professora, eu não descobri onde era que estava essa página. A senhora me dizendo aí o que é colônia. Certo? Olha só. Você observando lá na página 249, tem lá a definição do que é colônia. Aqui, ó. Tá bom? Ainda diz mais, ó. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Ele ainda dá mais uma informação. Tá bom? Outro pontinho, ele pergunta. O primeiro pontinho. Segundo pontinho, ele pergunta o seguinte. Em que ano a escravidão teve fim no Brasil? A, em 1818? B, 1888? C, 1988? Ou B, 1918? A letra certa é a letra? B, 1888. Pronto. Certo? Você vai e escreve essa data aí, porque foi essa data em que teve o fim à escravidão aqui no Brasil. Não existia mais questão de escravidão aqui no Brasil. Acabou. Deixa ela aí. Apesar, né, de acabar a escravidão, mas ainda tem alguns, né, escravos que a gente soube que não acabou tudo de uma vez, mas que houve trabalho escravo. Não pode existir, né? Jamais. Toda pessoa que trabalha tem que receber seus direitos, tem que ganhar pelo trabalho que faz, tem que ter seus direitos de descanso, tem que ter as suas horas de trabalho, mas também tem que ter o seu dia de descanso. Descanso. Tá certo? Outro pontinho. Escreve o nome de algumas comunidades que não bolas no Brasil. Olha só. Vamos aqui. Vou até mostrar pra vocês. Na página 252 e na página 253 nós temos exemplos de algumas comunidades que não bolas. Certo? Ó. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessa comunidade é que está em processo de reconhecimento pelo governo federal. Tá certo? Atualmente, existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Conheça algumas delas. Primeiro, Grupo Samba de roda do quilombo em comunidades quilombola em laranjeiras. Certo? você pode colocar. Certo? Você pode colocar, ó, comunidade, você coloca, ó, comunidade quilombola de laranjeiras ou você pode colocar, tá mostrando aqui, ó, festa de São Sebastião no quilombo da barra local. Então, você vai e coloca, ó, quilombo da barra local. Pronto, quilombo da barra local. Temos mais. Temos aqui quilombolas artesãs da casa de farinha do quilombo fazenda pisciguaba. Então, ó, quilombo fazenda pisciguaba e etc. Deixa eu colocar aqui. Quilombo fazenda e pisciguaba. E etc. Certo? Pronto. Isso são algumas das comunidades quilombolas aqui no Brasil. Se por acaso você tiver pesquisado, né, outras comunidades, né, você for lá no seu amigo Google, né, e pesquisou e ele deu outras respostas, ótimo. Tem problema, certo? Contanto que sejam comunidades quilombolas aqui no Brasil, certo? No nosso país, certo? Muito bem. Continuando. Explique como a riqueza gerada pela estação do ouro teve influência na arquitetura das cidades das cidades mineiras. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Vocês sabem que o ouro, né, foi de extrema importância, muito importante, né, naquela época. E a gente vai colocar aqui porque ele se tornou, né, tão importante nas cidades mineiras. O que foi que aconteceu, o que fez dele, né, deu tanta importância? que ele pergunta, né, ó, explique como a riqueza gerada pela estação do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras, ou seja, e muitos casarões possuíam pobres luxuosos à custa do ouro, tá certo? Então, você vai e coloca lá. E muitos casarões, e muitos casarões haviam móveis luxuosos móveis luxuosos à custa do ouro e mais, as igrejas, não é, ó, as igrejas possuíam altares revestidos de ouro, revestidos de ouro e etc. Certo? Então, lá na arquitetura da cidade mineira, né, o ouro era presente em muitas casas, né, e muitos casarões, nas igrejas principalmente, né, os altares eram feitos de ouro, né, a igreja era muito rica em relação a isso daí, era o ouro, tá bom? Outro pontinho de pergunta, o que aconteceu no Brasil no final do século dezenove com a instalação de indústrias e o aumento do comércio? Final do século dezenove que foi instalado várias indústrias, foram, né, colocadas várias indústrias e o comércio começou a aumentar, né, o que foi que aconteceu? Ou seja, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida, certo? Então, você vai e coloca nesse jeito aí, tá bom? Isso aqui. Você vai e coloca lá no último pontinho algumas cidades passaram a atrair cada vez mais cada vez mais pessoas em busca em busca de empregos e de melhores condições de vida. E de melhores condições de vida. se eles perceberam que a indústria, né, muitas indústrias estavam sendo colocadas lá, estavam sendo instaladas lá, né, e o comércio aumentando, né, as pessoas achavam que ali era um local que tinha muita oportunidade para ter emprego, muita oportunidade para a sua vida ser melhor. então, você ia ganhar dinheiro, né, você ia ter seu emprego, a sua vida ia ser melhor, então, acabou atraindo várias pessoas, né, lá no finalzinho do século XIX para algumas dessas cidades, porque foram instaladas, né, indústrias e comércios que eram exatamente já para atrair pessoas para vir, né, para trabalhar nessas cidades, certo? Então, aqui foi a nossa correção, a nossa atividade de história que a gente fez em casa, tá bom? Então, vocês vejam bem direitinho, se estiver errado, se apague, tá certo? Faça o correto, não deixe errado, de jeito nenhum, não deixe errado, porque quando você deixa errado, você está tendo a oportunidade de aprender errado e não pode, tá certo? Muito obrigado para você que mandou a tarefa para mim, que postou a sua tarefa na plataforma, porque tem pessoas que realmente estão todo dia postando as tarefas na plataforma, quer para mim dar uma olhada, para ver se verificou, tem gente que está fazendo errado, eu estou pedindo para poder apagar e fazer o correto e isso é muito importante. Em casa, tá certo? Para fechar o nosso, né, a nossa parte de história no nosso módulo 2, vocês vão fazer em casa a página 275, certo? E 276. Professora, de onde é que eu vou tirar tanta resposta? Ou seja, isso aqui é como se fosse uma fixação, é uma fixação de tudo que a gente estudou. Então, você vê lá nos capítulos anteriores, tá certo? você dá uma lida, procura que você vai encontrar a resposta. 275 e 276, tá certo? E na próxima aula, a gente corrige e começa um novo módulo, que é o módulo 3, tá certo? Então, hoje, a gente encerra esse módulo 2 da parte de história, na próxima aula, a gente corrige e já inicia o módulo 3. Certo? Qualquer dúvida, é só perguntar para mim. E até a próxima!